Bom, me chamo Leandro, eu sou o sócio proprietário da Equalipo Consultoria. Esse projeto com o apoio da Endeavor está sendo muito especial pelo fato de eu poder otimizar meu trabalho hoje, fazer um acompanhamento junto às minhas atividades rotineiras, onde ela não tinha um acompanhamento muito forte na parte de organização, de planejamento, e com isso eu já pude fazer alguns trabalhos já trazendo a experiência da Endeavor. Está sendo muito proveitoso por eu propiciar novos formatos de atuação com esse desenvolvimento da Endeavor. Antes da Endeavor eu tinha uma atuação onde eu tinha alguns programas, algumas tarefas que eram executadas descompassadas, de forma descompassada, onde eu não tinha tanta produtividade, por entender que a velocidade era o principal intuito e com isso eu percebi que o planejamento era o principal, ou seja, afiar a faca. E com a Endeavor eu consegui justamente criar essa rotina de afiar a faca, planejar, e com isso a produtividade é imensa. Então eu consegui já ter um resultado muito forte com relação a essas dicas da Endeavor.